Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1, e tem o seguinte texto Mas deliberei isto consigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem Segundo Agimos Cautela com a tristeza, capaz de converter-se em lama de fel ou em labareda de angústia no coração. Sentimentos, ideias, palavras e atitudes são agentes magnéticos de indução para o melhor ou pior, conforme o rumo que se lhes traça. Queixa inútil enfraquece o otimismo, gerando desconfiança e perturbação. Azedume corta o impulso de generosidade, aniquilando boas obras no nascedouro. Irritação, abate as forças da alma, trazendo a exaustão prematura. Mágoa, anula a esperança, arrasando possibilidades de trabalho. Desespero, queima o solo do ideal, exterminando a sementeira do bem. Se aspiras a construir, planta benevolência e serenidade, entendimento e abnegação na gleba da própria alma. Todos dependemos uns dos outros na desincumbência dos compromissos que nos competem. A vida, porém, através de todos aqueles que nos partilham a marcha, reage sobre nós, segundo agimos. Em vista disso, para a execução da tarefa que nos cabe, quantos caminham ao nosso lado apenas colaboram conosco, na pauta de nosso auxílio, dando-nos isso ou aquilo, no tanto e na espécie daquilo ou disso que venham a receber. Se você gostou desta mensagem, e ela, de alguma forma, tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site radiorio-de-janeiro.am.br e nossas redes sociais. Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Felícia ao Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor. O Clube da Fraternidade. Tchau, tchau.